11h25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de julho de 2018. E hoje é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. E o dia nacional da educação ambiental. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Multas aplicadas por radares na ponte Rio Niterói estão sob suspeita. Prefeitura do Rio de Janeiro recusa a proposta da Caixa Econômica para a manutenção do Porto Maravilha. Aparecer da lei de diretrizes orçamentárias veta renúncia fiscal, reduz custeio e congela salários. Relatório aponta que o número de mortos é maior do que de carros em 45% das cidades brasileiras. Países se reúnem para discutir acordo nuclear na Áustria. E a chuva pode ameaçar o resgate de meninos tailandeses encontrados em caverna. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O contrato do centro presente que tem custo de 4 milhões de reais por mês vence nesta quarta-feira. Até agora o programa era financiado pela Prefeitura e pelo Sesc Rio do Sistema Fê Comércio. Depois de se reunir com o dirigente do Sesc Rio, Luiz Gastão Bittencourt, o governador Luiz Fernando Pesão, disse que o programa vai continuar e que o Estado vai cobrar, ou melhor, vai cobrir os 25% que a Prefeitura deixar de pagar. E a Polícia Ambiental do Rio de Janeiro apreendeu 170 balões este ano devido às festas juninas, com a ajuda de denúncias feitas após a campanha do Disque Balão do programa Disque Denúncia. A última apreensão ocorreu em Muriqui, na Costa Verde, no fim de semana, onde numa residência a Polícia Ambiental recolheu gabaritos para a fabricação de balões que poderiam chegar a 20 metros de altura. E por conta dos crimes ambientais nessa época do ano que envolve balões, o Linha Verde reforçou a campanha de combate à prevenção, à prática de confecção, comercialização, soltura e realização de festivais de balões. A campanha é sazonal e vai até o dia 15 de setembro. Um conjunto de quatro radares da ponte Rio-Niterói está com validade vencida desde 8 de junho. A aferição dos equipamentos pelo Instituto de Pesos e Medidas do Rio começou a ser feita na semana retrasada, mas não foi possível revisar os radares do Pórtico 22, sentido Niterói, que ficam mais próximos do pedágio. Os aparelhos devem estar calibrados para flagrar veículos em velocidade superior a 80 km por hora, com tolerância até 86 km por hora. Alguns motoristas e o sindicato dos rodoviários já estão reclamando e a confusão chegou à justiça. A Polícia Rodoviária Federal afirmou ter comunicado à Advocacia Geral da União que o prazo para a aferição dos radares já está vencido. E a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal não chegaram a um acordo sobre a retomada de uma parceria pública-privada que garantiria recursos para a manutenção da área de um milhão de metros quadrados do Porto Maravilha. E a Caixa propôs a renovação do contrato por quatro meses, mesmo sem ter os 52 milhões de reais necessários para gastar em serviços durante esse período. Mas a Prefeitura só aceita fechar um acordo por um prazo de um ano e com a definição de uma fonte de recursos confiável. O município teve que reassumir na semana passada a manutenção dessa região após a saída da concessionária Porto Novo, que ficou sem receber os recursos do Fundo de Investimentos Imobiliários Porto Maravilha, administrado pela Caixa. 11h29 Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? De 4 a 11 de julho, feminismo, resistência e artes se misturam nos telões do CineSesc e Espaço Itaú de Cinema na Augusta, em São Paulo. Durante a primeira edição do Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Com o intuito de reforçar o protagonismo feminino na cena audiovisual, seja na frente em outras das câmeras, a mostra exibe 28 longa-mentragens, entre eles Chica da Silva, uma homenagem a Zezé Mota. Os ingressos para todas as sessões custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Para conferir a programação completa dos filmes basta acessar o site fincine.com.br Fechado desde fevereiro, o Ponto Cine deve reabrir em outubro. A sala de cinema fica localizada em Guadalupe, na zona norte da cidade, e exibe exclusivamente filmes nacionais a preços populares. A reabertura da sala vai acontecer graças a uma parceria do Ministério da Cultura e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O termo do acordo foi assinado na noite desta segunda-feira pelo Ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, pelo reitor do IFRJ, Rafael Almada, e o diretor do Ponto Cine, Adailton Medeiros, e o acordo prevê investimento de R$ 500 mil. Está em cartaz, na sala Baden Powell, é a peça Memória de Nós Mesmos. Com direção de Sérgio Medeiros e roteiro de Eduardo Nunes, a montagem apresenta a história de uma mulher que deixa de falar e nada se sabe sobre ela. Um pequeno grupo busca vestígios da memória na tentativa de reinventar a vida desta mulher sem voz. Com sessão única às segundas, a peça acontece às 8h30 da noite. O ingresso tem um valor de R$ 30,00 inteira. A sala Baden Powell fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360, na Zona Sul. O Sesc Rio da Tijuca promove, a partir de amanhã, gratuitamente, a Oficina Os Fazedores e a Robótica. O curso tem uma perspectiva inclusiva e coletiva do movimento Maker, que potencializa uma série de habilidades, como raciocínio lógico, cooperação e criatividade. A oficina acontece às quartas, pela manhã, de 9 às 11 horas, e pela tarde, de 3 às 5 horas. O Sesc Tijuca fica na rua Barão de Mesquita, número 539. E essas foram as novidades da Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Obrigada, Jade. Previsão do Tempo Rio Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. Em reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos incluiu mais 14 empreendimentos em seus projetos de concessões. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral, Ronaldo Fonseca, esses projetos respondem por cerca de 100 bilhões de reais de investimentos. Além da inclusão de novos projetos, foram aprovados o Plano Nacional de Logística e as definições da reestruturação para o setor ferroviário. Ronaldo Fonseca detalhou que, dos 175 projetos considerados prioritários no Programa de Parcerias de Investimentos, 95 empreendimentos já foram concluídos e vão gerar cerca de 150 bilhões de reais nos próximos anos. E o Brasil fechou o mês de maio com 235 milhões e 500 mil linhas de celular. O total foi 6 milhões e 700 mil linhas inferiores ao que foi registrado em maio do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações. As estatísticas medem os acessos e não o número de pessoas com linhas, já que diversas pessoas podem adquirir mais de um chip. Do total de linhas registradas em maio, 144 milhões e 150 mil eram pré-pagas, o que significa 61%. No período de um ano, a queda desse tipo de acesso foi maior, chegando a 17 milhões e 700 mil. Os parlamentares apresentaram 1.910 sugestões de alteração ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. O parecer foi entregue pelo relator, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, e pode ser votado a partir de amanhã na Comissão Mista de Orçamento. O parecer de Beber prevê o déficit primário de 132 bilhões de reais, proposto pelo governo federal para o conjunto do setor público. O relatório proíbe a concessão de reajustes para servidores em 2019 e também elimina a criação de novos cargos no funcionalismo público. A proposta de Beber congela ainda os benefícios concedidos aos servidores, como auxílio alimentação ou refeição, auxílio moradia e assistência pré-escola, que deverão permanecer nos mesmos valores aplicados em 2018. E o número de motocicletas é maior que o de carros em 45% das cidades. É o que aponta o levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional dos Municípios sobre a frota de veículos aqui no Brasil. De acordo com a pesquisa, havia em abril deste ano mais motos do que carros, circulando em 2.487, do total de 5.568 municípios brasileiros. Em todo o Brasil, foram contabilizadas 26.400.000 motos, uma frota 3,44% maior do que a registrada em abril do ano passado. E segundo a Confederação, o aumento expressivo de motos no país se deve à facilidade do crédito, ao baixo preço das prestações desse tipo de veículo, aos incentivos e isenções do governo federal ao mercado, além da deficiência do transporte público. 11 horas 36 minutos. Bom dia, Lohane Alvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e tecnologia de hoje? Uma nova plataforma do Google permite receber e enviar mensagens SMS pelo computador. O Android Mensagens para o Web está chamando a atenção por ter layout e funções semelhantes à do WhatsApp. Mas, afinal, qual deles é o melhor? Enquanto o WhatsApp Web tem o custo apenas dos dados consumidos de uma rede móvel ou Wi-Fi para enviar e receber mensagens, o Android Mensagens para o Web também consome o pacote de SMS do seu plano. Os dois mensageiros permitem enviar arquivos, mas o WhatsApp Web disponibiliza a possibilidade de envio de uma maior variedade de formatos. Já em relação à ferramenta Status, a novidade do Google não possui esse recurso. Em um relatório do Banco Suíço, o UBS analisou o desempenho das cidades em relação ao trabalho necessário para comprar o iPhone X, top de linha dos smartphones da Apple. Nesse ranking, as cidades brasileiras ganham algumas colocações. São Paulo fica na posição de número 52, exigindo 288 horas de trabalho, ou seja, cerca de 36 jornadas de 8 horas. O Rio, por sua vez, fica na posição de número 57, exigindo 316 horas. Em Zurique, mais bem colocada no ranking, é preciso trabalhar 38 horas para comprar o aparelho, pouco mais de 5 dias. E grande parte de asteroides que se encontram entre Marte e Júpiter é de fragmentos de 5 ou 6 planetas antigos, que foram dissolvidos quando o Sistema Solar estava no começo de sua formação. Ao menos é o que indicam a pesquisa realizada por cientistas da Universidade da Flórida. Segundo o relatório, 85% dos 200 mil asteroides que orbitam entre os planetas mencionados tiveram sua origem em planetesimas, considerados precursores dos planetas que giram em torno do Sol, e os outros 15% podem pertencer ao mesmo grupo de corpos rochosos. E um tratamento com baixas doses de aspirina pode ser um novo caminho para enfrentar a doença de Alzheimer, protegendo a memória dos pacientes, de acordo com um novo estudo feito por cientistas americanos. Um dos principais mecanismos responsáveis pela progressão da doença é uma perda de capacidade do organismo para remover as placas formadas no cérebro, especialmente no hipocampo, pela proteína tóxica beta-amiloide. Os cientistas mostraram que o medicamento reduziu as placas de beta-amiloide em camundongos ao estimular a ação de lisossomos, um componente das células de animais que ajuda a limpar os detritos celulares. E fico por aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá. Até amanhã. Até amanhã, Laverne. Até. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina em 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8991 para a compra, R$ 13,8998 para a venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,5409 para a compra e R$ 4,5421 para a venda. Já o valor do salário mínimo permanece R$ 954. A inflação de junho medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. Os países pobres podem ter que pagar até R$ 168 bilhões a mais de juros ao longo da próxima década, já que os eventos climáticos extremos causados pela mudança climática afetam sua avaliação de crédito. É o que mostra o estudo encomendado pela Organização das Nações Unidas. Segundo a pesquisa, as nações que dependem muito da agricultura devem sofrer com o aumento das temperaturas globais, que provocam mais tempestades, enchentes e secas que podem destruir lavouras e reduzir a produção. As plantações de arroz do Vietnã estão vulneráveis à elevação do nível dos mares, enquanto a produção de milho da Guatemala pode ser prejudicada por secas e tempestades tropicais. São ameaças à indústria turística de barbados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu nesta terça-feira que a Jordânia abra suas fronteiras para sírios, tentando fugir de um crescente conflito na região de Deirah, no sudoeste da Síria. Segundo a ONU, somente nas últimas duas semanas, cerca de 270 mil pessoas fugiram de ataques aéreos e terrestres nessa região. Durante a entrevista coletiva, a porta-voz de direitos humanos da ONU, Liz Trossel, afirmou que eles pediram que o governo da Jordânia mantenha sua fronteira aberta e que outros países da região colaborem e recebam os civis que estão fugindo. O porta-voz da agência, André Maisik, disse que cerca de 40 mil sírios estão agrupados perto da fronteira do país com a Jordânia, que já abriga 650 mil refugiados sírios registrados. Os ministros das Relações Exteriores dos Estados Signatários do Acordo Nuclear Iraniano vão se reunir na próxima sexta-feira em Viena. Este vai ser o primeiro encontro do grupo desde a retirada dos Estados Unidos do Pacto em maio. Os ministros do Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia se reúnem com o chanceler iraniano na capital austríaca para abordar o conjunto de propostas da União Europeia e os meios para preservar o acordo após a retirada dos Estados Unidos. O Pacto de 2015, negociado pelos Estados Unidos, cinco potências mundiais e o Irã suspendeu sanções impostas até Irã em troca da limitação de seu programa nuclear. As equipes de resgate se apressaram para bombear água para fora de uma caverna no norte da Tailândia nesta terça-feira, devido à previsão de chuvas fortes que ameaçam complicar os esforços para resgatar adolescentes de um time de futebol que foram localizados após dez dias presos no local. Mergulhadores atravessaram passagens estreitas e águas escuras para encontrar os doze meninos e seu técnico na noite de segunda-feira em uma rocha elevada a cerca de quatro quilômetros da entrada da caverna. E os meninos estavam fracos, mas só tinham ferimentos leves. Com a idade entre 11 e 16 anos, os meninos desapareceram com seu técnico de 25 anos depois de treinarem no dia 23 de junho, quando foram explorar as cavernas no parque de uma floresta. Agora 11h43. Giro de Repórteres. 58 das 100 cidades mais desenvolvidas do país estão em São Paulo. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. De acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal das 100 cidades mais desenvolvidas do país, 58 estão no estado de São Paulo. O levantamento, que foi divulgado na última semana, apresenta dados de 2016 de emprego e renda, saúde e educação de 5.471 municípios brasileiros. Segundo o analista de estudos econômicos da Firjan, Rafael Veríssimo, a região sul do país continua sendo a mais desenvolvida e o sudeste apresentou dados semelhantes. Já o centro-oeste está quase alcançando o padrão sul-sudeste, enquanto norte e nordeste apresentaram desenvolvimento regular ou baixo. Novamente, a região sul apresentou os melhores resultados dentro do Brasil. A região sudeste e a região centro-oeste já apresentam resultados muito próximos, ainda com a região sudeste com uma leve vantagem no quesito quantidade de municípios com alto ou moderado desenvolvimento. A região centro-oeste precisa aumentar um pouco mais a quantidade de municípios nesses conceitos para que venha superar a região sudeste. Em contraponto, a região norte e nordeste continuam com resultados muito ruins, muito aquém frente ao restante do Brasil. Entre as capitais Florianópolis, em Santa Catarina e Curitiba, no Paraná, são as únicas a figurar entre as 100 mais desenvolvidas do país. Já o Rio de Janeiro, um dos cartões postais mais visitados por turistas, não ficou nem entre as 500 cidades com as melhores notas. Esse índice de desenvolvimento municipal varia de zero a um. Quanto mais próximo de um estiver, melhor é o desenvolvimento da cidade. No caso, a nota é calculada de acordo com a análise de três conjuntos de indicadores. Na área da educação, a FIRJAN analisa o número de matrículas na educação infantil, a proporção de estudantes que abandonam o ensino fundamental, a quantidade de professores com ensino superior, a média de aulas diárias e o resultado do IDEB no ensino fundamental. Já o índice saúde é calculado com base no número de consultas pré-natal, de óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis e número de internações sensíveis à atenção básica. O índice de emprego e renda, por sua vez, leva em consideração quanto a cidade gerou de empregos formais, a capacidade de absorver a mão de obra local, os salários médios e a desigualdade social. Segundo o estudo, os números deixam bem claro que o problema não é a falta de recursos. A principal barreira para o desenvolvimento dos municípios é a gestão ineficiente desses recursos. Reportagem Cíntia Moreira. Taxa de desemprego atinge 13 milhões de pessoas no país. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. A taxa de desemprego no país se manteve estável durante os meses de março, abril e maio, em comparação aos três meses anteriores. De acordo com números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, publicada nesta sexta-feira, cerca de 13 milhões e 200 mil pessoas estão desempregadas em todos os estados. Em comparação ao mesmo período de 2017, a taxa do desemprego caiu pouco mais de 0,5%, saindo de 13,3% para 12,7%. O número de empregados com carteira de trabalho assinada caiu 1,5%, em comparação com dados levantados no mesmo período do ano passado. O número representa cerca de 500 mil trabalhadores a menos sem os direitos trabalhistas assegurados. Para o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simara Zeredo, os números ainda estão refletindo a crise econômica sofrida pelo país em 2013. Em função dessa crise que começa ali em 2014, final de 2013, você tem uma redução expressiva na qualidade do emprego. A gente sabe da importância da carteira de trabalho assinada na vida do trabalhador brasileiro. Ela é que funciona principalmente na população de estratos de renda mais baixos, com passaporte para crédito, do seguro-desemprego, da assistência social, do fundo de garantia, com uma crise econômica. Você tem uma redução dessa população trabalhando com a carteira. O número de trabalhadores no mercado informal cresceu no país em comparação aos dados do ano anterior. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a alta da informalidade foi de 2,5%. O número representa cerca de 600 mil pessoas a mais no mercado informal de trabalho. A Zeredo ressalta ainda que a informalidade no mercado de trabalho gera prejuízos para os governos e insegurança para os trabalhadores. Não é bom para o país, não é bom para a pessoa, ela não é bom para ninguém no médio, no curto e longo prazo. 80% dessa população nem cadastrada no CNPJ estão, ou seja, é um negócio totalmente informal, com uma renda baixa, sem segurança, e muitos deles nem estão contribuindo com a Previdência. Ainda de acordo com a PNAD contínua do IBGE, as atividades econômicas que mais abriram vagas de trabalho nos meses de março, abril e maio deste ano foram a administração pública e educação e saúde humana, com crescimento de quase 3%, ou seja, cerca de 420 mil novas vagas. O emprego recuou no comércio, nos serviços domésticos e na prestação de serviços voltada para a reparação de veículos automotores e motocicletas. A retração nesses setores foi de 1,5%, com cerca de 260 mil vagas a menos no mercado de trabalho. Nesta semana, o Banco Central diminuiu a expectativa de crescimento do país neste ano, de pouco mais de 2,5% para 1,6%. A inflação deve fechar 2018 com leve alta, passando de 3,8% para 4,2%. A taxa de juros aplicada no país deve continuar em 6,5% ao ano, mas esse número pode aumentar no decorrer do próximo semestre. Reportagem Cristiano Carlos Operadoras de planos de saúde podem cobrar até 40% do valor de procedimentos. A repórter Marquesana Aújo tem mais detalhes. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou que as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos clientes até 40% do valor de coparticipação e franquia. A nova regra consta em resolução normativa, publicada no Diário Oficial da União nesta semana. A coparticipação é a quantia paga pelo cliente e a operadora quando há um procedimento ou evento envolvendo a saúde do consumidor. Já a franquia é o valor estabelecido no contrato do plano de saúde até o qual a operadora não tem responsabilidade de cobertura. As duas categorias já estavam previstas em resolução desde 1998, mas a medida ainda não tinha sido regulamentada. Assim, não havia a definição legal do percentual máximo para a coparticipação, por exemplo. No entanto, a ANS orientava as operadoras dos planos a não cobrarem valores superiores a 30%. Ainda de acordo com a norma, o valor máximo a ser pago tanto pela coparticipação como pela franquia não pode ser superior à própria mensalidade já paga pelo consumidor. Para você entender melhor, imagine que o cliente paga R$ 200,00 todos os meses em um plano de saúde. Então, o limite mensal da coparticipação ou da franquia não pode ultrapassar R$ 200,00. Dessa forma, o beneficiário pagará o valor máximo de R$ 400,00. Vale ressaltar que o limite poderá ser aumentado em 50% quando os planos de saúde forem empresariais e quando esse aumento for definido por meio de acordos ou convenções coletivas de trabalho. As novas regras vão entrar em vigor em 180 dias e valem apenas para novos contratos realizados. Ou seja, contratos já em vigência não farão parte das mudanças na legislação. Reportagem Marquesan Araújo. Ministério da Saúde estuda o novo esquema de tratamento da ranceníase. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. O Ministério da Saúde estuda mudar o esquema de tratamento da ranceníase para o esquema de multidrogaterapia única. A proposta está sendo avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. E uma vez aprovada, trará aos pacientes a opção de um tratamento único, tanto para quem tem poucas bactérias no corpo, os palcibacilares, quanto para quem tem muitas, os multibacilares. O novo esquema também visa reduzir em seis meses o tempo de tratamento que hoje varia entre um ano e um ano e meio. A expectativa é que esse esquema traga mais qualidade de vida aos pacientes, como explica a coordenadora geral de ranceníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro Filha. Para o paciente que está tomando a medicação, reduzir de um ano, 12 meses, para seis meses, isso traz um benefício enorme para ele. Isso faz uma maior adesão ao paciente, ao tratamento, em relação a não ter falta, a não abandonar o tratamento, que é diferente, um ano para seis meses. Favorece também ao paciente menor risco de efeitos adversos, porque reduz o tempo de tratamento. A ranceníase pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade. Por isso, devemos estar atentos aos sinais. O principal deles é a presença de manchas na pele com alteração de sensibilidade. Vale lembrar que, em breve, o tratamento será oferecido gratuitamente pelo SUS. Para saber mais, acesse saúde.gov.br. Reportagem Janarida Macena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, seleção brasileira busca alternativas e busca alternativas essas para substituir Casemiro no jogo contra a Bélgica. Contem tudo para a gente agora. É isso mesmo, meu caro Claudio Soares, Adriana Sousa, pois é, Mirosmar Salles. A seleção brasileira que tem um desfalque certo para o jogo de sexta-feira, às três da tarde, contra a Bélgica, lá em Kazan. Já que o Casemiro tomou o segundo cartão amarelo e, por isso, não vai defender as cores do Brasil nessa partida tão importante. Eu não sei, o Mirosmar pode até citar outros nomes. Mas eu acho que tudo em caminho para o Fernandinho assumir essa vaga, né, Mirosmar? Bom, primeiramente, bom dia, Mirosmar Salles e bom dia, queridos ouvintes. Então, deve ser Fernandinho mesmo e mais uma Copa, né, terceira seguida que o Brasil chega nessas fases mata-mata sempre tendo algum jogador pendurado, né? Sim, em 2002, se eu não me engano, contra a Inglaterra, a gente não teve o Ronaldo. Ronaldo tomou o terceiro cartão amarelo contra a própria Bélgica, naquele jogo que o Brasil venceu por 2x0. Também tivemos isso em 2014. Em 2010, a gente não teve... Em 2010 teve, o Ramírez sofreu um cartão amarelo que contava 3x0 para o Chile, nas oitavas. Eu lembro, eu estava tentando lembrar aqui o nome, eu lembro que o Elano se machucou durante o Mundial, ele que estava sendo um dos principais nomes daquele torneio na equipe do Dunga, mas acabou se machucando e prejudicando a seleção brasileira, que a gente teve que escalar o Felipe Melo. O que eu lembro muito bem foi em 2010, porque, tipo, o Ramírez estava muito bem, 3x0 Brasil, finalzinho de jogo com o Chile. Ramírez ganha um cartão amarelo que foi meio bobo. O Dunga ficou uma arara na hora e botaram o Felipe Melo no jogo seguinte contra a Holanda. Ele foi expulso, o Brasil tomou aquela virada e foi eliminado da Copa. É, e assim, o que eu acredito que o Tite mantém nessa coerência, eu acho que... Será que muda alguma coisa com essa entrada do Fernandinho? Porque o Casemiro, ele é mais de contenção. Ele é aquele jogador que auxilia muito os zagueiros, mas o Fernandinho, diferente dele, ele sai mais para o jogo. Eu acho que será que pode mudar alguma coisa do que o Tite planeja para a seleção? Acho que não. Vai manter o padrão normal da seleção brasileira. A Bélgica vai querer atacar também, né? Porque ela não vai ser uma seleção que vai se defender. Dificilmente ela não é uma seleção que tenha essa característica. Teria que mudar muito isso para jogar com o Brasil e acho muito arriscado. E outra posição que está me chamando a atenção é a lateral. Tipo, Marcelo ou Felipe Luiz? Quem será o titular? Olha, o Marcelo foi poupado do jogo contra o México por conta que ele ainda não está 100%. Já está recuperado, assim como o Danilo. Os dois estão recuperados, porém não estão 100%. Acho que o Fagner não perde a titularidade, não. É, o Fagner vem jogando bom. O Felipe Luiz também não comprometeu nessa partida. É, deu um susto os dois. Mas assim, tomar gol não tomou. Mas no começo do jogo contra o México foi assustador. Outro ponto também que a gente tem que comentar sobre a seleção, Mirosmar, que muita gente está questionando é a situação do Gabriel Jesus. Ele é um camisa 9 e o atacante vive de gols. Ele não fez até agora no Mundial, que é bem lamentável para um camisa 9 de seleção brasileira, que tem muita tradição. No entanto, muitos argumentam que o Gabriel Jesus é aquele jogador que consegue conter a bola, sai para a marcação, tem múltiplas funções naquele esquema do Tite. Qual é a questão que tem que sobressair? Na minha opinião, já estava mais do que na hora de botar o Firmino como titular dessa seleção, mas o Tite acha que o Gabriel Jesus sabe marcar muito bem a saída de bola da defesa do time adversário. Então, por isso, mantém ele. Porque o Firmino não faz tanto essa marcação, então ganha tempo. Com o Gabriel Jesus marcando, dá tempo para a defesa conseguir tirar na sobra. Com certeza. E um assunto que você não tem o que falar e a gente pode até avisar sobre a situação do Neymar. Muita gente está criticando, muitos jogadores. A imprensa internacional estão criticando aquela encenação, entre aspas, dele no jogo contra o México, mas a gente viu que teve um pisão claro do jogador mexicano, teve reclamações do Osório. O que você tem a falar sobre isso, Mirosmar? Então, a maioria da crítica do futebol internacional sobre o Neymar foi porque ele sofreu pisão, realmente sofreu. Deveria ser expulso do jogador mexicano? Sim, deveria. Mas o Neymar ficou fazendo um drama pelo pisamento lá, que ficou cheio de dores e tudo. Tipo, não passou um minuto daquilo, voltou a jogar normalmente, mas sem que tinha acontecido nada. Então, foi por isso que o pessoal ficou irritado com ele. Sim, ele paga pelo histórico, né, Mirosmar? Sim. Então, é isso. Só para a gente encerrar, está no intervalo agora. Suécia e Suíça estão empatando sem gols e mais tarde, às três horas, teremos Colômbia e Inglaterra encerrando as oitavas de final do Mundial da Rússia. Pô, eu já sou, Mirosmar? Correto. Com as informações, então, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Multas aplicadas por radares na ponte Rio-Niterói estão sob suspeita. Prefeitura do Rio de Janeiro recusa a proposta da Caixa Econômica para Manutenção do Porto Maravilha. Aparecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias veta renúncia fiscal, reduz custeio e congela salários. Relatório aponta que o número de mortos é maior que o de carros em 45% das cidades brasileiras. Países se reúnem para discutir acordo nuclear na Áustria. E a chuva pode ameaçar um resgate de meninos tailandeses encontrados em cavernas. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira, Cristiano Carlos, Marquesan Araújo e Janarida Macena. E Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias e Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir o programa Analisando os Fatos.